Hello gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal da Andressinha. Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um brigadeiro rosa de leite ninho. Super fácil, pra você fazer na festa do seu filho, na sua festa, enfim. Até pra você receber visita ou pra fazer até recheio de bolo rosa. Gente, é muito fácil, muito simples e fica maravilhoso, vocês não tem noção. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês como faz. Já se inscreve no canal e deixa o joinha pra fortalecer o canal aqui, ajudar a Andressinha. A Andressinha não cobra, você não paga e nós ficamos tudo feliz, tá? Vem comigo, bora aprender a fazer o brigadeiro rosa de leite ninho que eu vou fazer pro aniversário dessa aqui, ó. É amanhã, gente. É amanhã, é amanhã a festinha dela, gente. Bora pra receita, vocês vão precisar de uma lata de leite condensado, meia lata de creme de leite, leite ninho. Não precisa ser dessa marca, pode ser de outra também, que dá a mesma coisa, tá bom? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou fazer uma lata de docinho, porque a festa, ela é pouca gente e eu vou fazer outros docinhos também, brigadeiro, beijinho. Então, eu vou fazer pouco docinho, mas se a sua festa for maior, com mais convidado e você querer fazer mais, é só você aumentar a receita. Pra cada duas latas de leite condensado, você usa uma de creme de leite e assim por diante, tá? Ah, e vai precisar também de uma colherzinha de manteiga, meia colher de manteiga. E aqui está minha panelinha e eu vou preparar e logo, logo eu vou mostrar pra vocês o segredo pra deixar o seu brigadeiro de leite ninho rosa. E aqui está minha panelinha e eu vou mostrar pra vocês o segredo pra deixar o seu brigadeiro de leite. Não precisar de três colheres de leite ninho. Como essa colher é menor, eu vou colocar quatro colheres. Hum, pra ficar delícia! E agora, o segredo pro seu brigadeiro ficar rosa. Gente, vocês vão usar esse corantezinho aqui, ó. Não pode pingar muito, porque senão ele fica muito forte, vai puxar pro vermelho. Aí vai ficar feio. Então, você tem que ir colocando bem de pouquinho pra ele não escurecer muito. Você também pode usar aquele corante de pozinho, sabe? Ele é um pozinho, só que ele é mais caro. Ele custa 10 reais, 10 e pouco. Esse daqui, ele custa 2 reais. Ele é super baratinho, gente, esse corante aqui. Então, tem de várias cores. Você pode fazer brigadeiro do Hulk. Você pode fazer brigadeiro do Homem-Aranha. Você pode fazer brigadeiro... É, não é? Esse brigadeiro aqui, ó. Rosa pode ser brigadeiro da Moranguinho. Pode ser brigadeiro da Barbie. Gente, vocês podem usar a criatividade de vocês, deixar as crianças felizes. Porque o que eles gostam é dessas coisas coloridas, que chama atenção. Enfim, bora lá. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu vou colocar no doce, que já tá no fogo. Gente, agora eu vou pingar o corante, tá? E a Gabi tá aqui mexendo. Tá me ajudando. Aí, mexe, Gabi. E a gente vai ver. Ai, meu Deus do céu. Olha que lindo o resultado, gente. Olha como que ele vai ficando. Uau! A gente vai misturar pra ver se é esse tom de rosa que a gente quer. Se não for, a gente vai colocar mais um pouquinho. Sim. Eu acho que é esse tom mesmo. Se colocar, vai ficar mais escuro, né? É. Hum. Pessoal, obrigado. O brincadeiro ficou pronto. Dá uma olhada. Que coisa mais linda, gente. Que ficou. Dá até pra vocês fazerem, sabe pra quê, gente? Pra achar a revelação. Vocês podem fazer nesse tomzinho de rosa e vocês também podem fazer no azul. Ai, gente. Ficou muito bonito. Agora eu vou pegar uma travessa de vidro e vou colocar ele. Que eu vou deixar ele esfriando. Que amanhã, de manhã, eu vou começar a enrolar. Eu coloquei aqui com plástico. Porque eu não tenho aquele papel, aquele plástico que gruda, sabe? Então eu coloquei com um plasticozinho mesmo em cima, aqueles de guardar carne. E vou deixar esfriando. Ai, depois que esfriar, eu vou começar a enrolar. Ai, eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou usar pra enrolar esse brigadeiro rosa de leite ninho. Que ficou uma delícia, porque nós já experimentou e tá muito bom. Pessoal, e assim ficou os brigadeiros rosa de ninho. Ela quis passar no açúcar rosa. Aí ele ficou desse jeito, olha. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. E ficou uma delícia. Colocamos nessas forminhas de florzinha. E os outros docinhos estão todos aqui na geladeira. Nós usamos esse açúcar colorido pra passar nos docinhos, gente. Esse aqui, o rosa. Foi o que a Gabriela escolheu. E a Gabriela escolheu. E a bani 요�a. encl éléments deanor amores. E a bagriela. E a bagriela. E a bagriela.